Essa daqui é a haste veículos, um lugar muito bom pra você trocar o seu carro, viu? Você que tá querendo um Fiat 0km, eles estão com bastante quantidade para a pronta entrega, tá? Tem palha D? Tem palha D, DX, palha UEL, 16 válvulas, Tempra... Tipo? Tipo. Ó, com certeza o carro que você quer, Fiat, tá aqui na haste, viu? Com preços legais, financiamento em até quantas vezes, Marcel? Em 36 vezes. Em até 36 vezes, tá? Agora, você também pode trazer o seu carro usado que ele entra como parte de pagamento. Aí você dá aquela chorada, né? É aquele bom negócio que você sabe fazer, tem que saber fazer. Não é diferente de outro lugar. Você vai chegar aqui, vai chorar, vai negociar e aí você vai conseguir fazer um bom negócio, eu te garanto. O mais importante é que a haste é uma concessionária flexível, maleável, não é verdade? Eles têm jogo de cintura, eles podem fazer pra você esse tipo de negócio, tá? Vamos passear um pouquinho. Vem aqui comigo, carioca, vamos conversar com alguém que tá comprando o carro e sentir se tá sendo bem atendido e se tá fazendo o que eu acabei de falar. Olá, boa tarde. Posso atrapalhar a conversa um minutinho? Bom, sim. Tá comprando, trocando, o que você tá fazendo? Comprando. Comprando. Já comprou, já fechou o negócio ou tá tentando fechar? Todo negociação. O que você tá achando? Bom, muito bom. Muito bom? Muito bom. Mesmo? Mesmo. Nossa, senti firmeza, você não precisou puxar ela pela gravata, ela não tem gravata? Não precisou chorar nada? Estamos chorando aqui. Então chora mais. Que carro você vai comprar? Palio. Um Palio? Qual carro que você tem? Por enquanto eu tenho o Robby. E ele vai trocar o seu? Não, não, vai comprar outro. Vai comprar outro. Tá bom então. Boa sorte. Obrigado. Chora mais. Esse cara aqui, se você chorar muito, ele faz um negocião pra você. Não faz, Claudinho? Vou fazer uma barbada pra ele e pra todo mundo que tá vendo. Então vem aproveitar. De segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 8h da noite, sábado e domingo, das 9h às 18h. Não é isso? Endereço? Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1087. O telefone é 837-9222. 837-9222. Você viu que você vai chegar aqui e vai ficar satisfeito? Nem vai precisar descabelar a vendedora, nem puxar a gravata do vendedor. Então vem rapidinho, porque o bom negócio tá aqui. Naste.